Me dê notícias de volta, Paulo Alceu, também para atualizar a questão da portaria que define regras para domingos e feriados. Mudou? O Ministério suspendeu? É, o ministro Luiz Marinho revogou a portaria, mas ele pretende refazer a portaria a partir de março do ano que vem. Isso por causa da reação da Câmara, que demonstrou uma total indignação com essa decisão do governo. Agora, resta saber se a Câmara, né, Márcia, vai continuar dentro desse foco de aprovar um projeto de lei. Que foi assunto do teu primeiro comentário. A gente acompanha e amanhã atualiza. Agora, para esse comentário, você vem trazendo a triste situação do Rio de Janeiro, né, Paulo? Aquele Rio de Janeiro onde você nasceu e onde você viveu durante muito tempo, não é mais o Rio de Janeiro. Aquele que dá saudade. Aquele Rio de Janeiro que a gente ama tanto e que eu vivi lá por 15 anos. Pois é, a violência ontem, ontem no Maracanã, no jogo da medíocre seleção brasileira com a Argentina, entre outros fatos lamentáveis que dominam a cidade, reflete uma espécie de decadência moral. O Rio de Janeiro continua resistindo aos maus tratos, continua lutando para manter seu título de cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. E essa sobrevida se concentra ainda na natureza, nas praias de areias brancas, no mar de encontros e desencontros. Mas esse Rio de Janeiro, coração do Brasil, vem não é de hoje sendo destruído e abrindo espaço para a violência que se estabeleceu exigindo de todos uma certa proteção divina ao sair às ruas. O Rio, que a todos seduz, não merece ter comunidades subjugadas a milicianos ou traficantes de drogas com acesso ao poder vislumbrando um futuro ainda mais assustador. Ninguém merece. O Rio reflete, em parte, o Brasil do medo, das incertezas e da insegurança. Onde a inversão de valores escancarou a porta para padrões nada aceitáveis. O combate à criminalidade esbarra em ações que vão na contramão dos discursos governamentais, provocando efeitos apenas periféricos. Quais resultados efetivos desse combate, enquanto audiências de custódia liberam criminosos que, no dia seguinte, matam turistas afacadas. Parlamentares do governo reprovam projetos que aumentam as penas para crimes. É o retrato, infelizmente, de uma decadência. Nem as Olimpíadas reverteram, pois o interesse não estava na recuperação da Cidade Maravilhosa, já em declínio, mas nas vantagens pessoais de autoridades programadas para se beneficiarem. Tanto que, nos últimos tempos, cinco governadores foram presos por desvios e um afastado. E todos estão soltos. Outro exemplo negativo, com a impunidade, enaltecendo o crime que compensa. O Rio de Janeiro está dando um alerta a todo o país. Mais um alerta. Onde o Estado perdeu o controle ou divide o controle com quem não deveria. Citando um exemplo mais atual. Enquanto for ofuscada a verdade, inclusive pela imprensa latrina, de uma mulher condenada por associação ao tráfico de drogas, com trânsito livre em ministérios, certamente não teremos como exemplo a honestidade, a virtude, a honradez, mas sim o crime como vantagem. E vencer esse cenário desalentador e perigoso começa por um combate de princípios.